Eu te levantarei Eu te levantarei Filho amado Filho querido Eu te levantarei Eu te levantarei Filho amado Filho querido Restituirei Tuas forças E te atrairei A mim E te darei Novas vestes Filho amado Restituirei Tuas forças E te atrairei A mim E te darei Novas vestes Filho amado Oh 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 Eu te levanto Eu te levantarei Eu te levantarei Filho amado Filho querido Eu te levantarei Eu te levantarei Filho amado Filho querido Restituirei Tuas forças E te atrairei A mim E te darei Novas vestes Filho amado Restituirei Tuas forças E te atrairei A mim E te darei Novas vestes Filho amado Filho amado Filho amado Eu te levantarei Restituirei Tuas forças Tuas forças E te atrairei A mim A mim E te darei Novas vestes Novas vestes Filho amado Restituirei Restituirei Tuas forças E te atrairei E te atrairei E te atrairei A mim E te darei Novas vestes Filho amado Filho amado Eu te levantarei Eu te levantarei Filho amado Filho querido Eu te levantarei Eu te levantarei Filho amado Filho querido Filho amado 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 Espírito Santo, vim de falar em mim Espírito Santo, vim de orar em mim Espírito Santo, vim de falar em mim Espírito Santo, vim de orar em mim Vim de curar, vim de libertar Nossos corações de toda opressão Vim de transformar, vim de incendiar Traz fogo do céu nesse lugar Incendeia a minha alma Incendeia a minha alma Incendeia a minha alma Sem dúvida Sem dúvida Espírito Santo, vim de falar em mim Espírito Santo, vim de falar em mim Espírito Santo, vim de orar em mim Vim de curar, vim de libertar Nossos corações de toda opressão Vim de transformar, vim de incendiar Traz fogo do céu nesse lugar Incendeia a minha alma 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 A minha alma Incendei a minha alma Incendei a minha alma Senhor Incendei a minha alma Amém Deus está aqui neste momento Sua presença é real em meu viver Entregue sua vida e seus problemas Fale com Deus Ele vai ajudar você Deus te trouxe aqui Para aliviar O seu sofrimento Ele é o autor da fé Do princípio ao fim Em todos seus tormentos E ainda se vier Noite traiçoeira Se a cruz pesada for Cristo estará contigo E o mundo pode até Fazer você jurar Mas Deus te quer sorrindo E ainda se vier Noite traiçoeira Se a cruz pesada for Cristo estará contigo E o mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo Seja qual for o seu problema Fale com Deus Fale com Deus Ele vai ajudar você Após a dor Vem alegria Pois Deus é amor E não te deixará sofrer E não te deixará sofrer Oh, 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 oh Deus te trouxe aqui Para aliviar O seu sofrimento Oh, 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 oh Ele é o autor da fé Do princípio ao fim Em todos os seus tormentos Oh, oh, oh E ainda se vier Noite traiçoeira Se a cruz pesada for Cristo estará contigo E o mundo pode até Fazer você chorar Fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo Oh, oh, oh E ainda se vier Doite traiçoeira Se a cruz pesada for Cristo estará contigo E o mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo Oh, 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 oh Mas Deus te quer sorrindo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Mas Deus te quer sorrindo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Mas Deus te quer sorrindo Sorrindo O Espírito de Deus está neste lugar O Espírito de Deus se move neste lugar Está aqui para consolar Está aqui para libertar Está aqui para guiar O Espírito de Deus está aqui O Espírito de Deus está neste lugar O Espírito de Deus se move neste lugar Está aqui para consolar Está aqui para libertar Está aqui para guiar O Espírito de Deus está aqui Move-te em mim Move-te em mim Toca minha mente e meu coração Enche minha vida do teu amor Move-te em mim Deus Espírito de Deus está neste lugar O Espírito de Deus se move neste lugar Está aqui para consolar Está aqui para libertar Está aqui para libertar Está aqui para guiar O Espírito de Deus está aqui O Espírito de Deus está neste lugar O Espírito de Deus se move neste lugar Está aqui para consolar Está aqui para libertar Está aqui para guiar o Espírito E Deus está aqui Move-te em mim Move-te em mim Toca minha mente e meu coração Enche minha vida do Teu amor Move-te em mim Deus Espírito Move-te em mim Move-te em mim Move-te em mim Toca minha mente e meu coração Enche minha vida do Teu amor Move-te em mim Deus Espírito Move-te em mim Move-te em mim Move-te em mim Toca minha mente e meu coração Enche minha vida do Teu amor Move-te em mim Deus Espírito Move-te em mim 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 Leave-te em mim Move-te em mim Love-te em mim Deus e Espírito move em ti Não quero interromper o teu silêncio, ó Pai Mas é só orando que eu encontro paz O vento da aflição quer apagar a chama da minha adoração O mundo é um oceão, minha carne é um furacão Minha vida é um barquinho, buscando direção Descanso em minha alma e acalma a tempestade Que agita o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando Mas é te adorando Que vença o mar da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só venço esse mundo Se for em tua presença Acalma o meu coração O barulho do mar Venho pra me confundir Oh Pai, não deixe as ondas Minha fé diminuir Perdoa-se, pensei Que em meio ao teu silêncio Não estivesse aqui Viver na superfície Sem poder respirar É o mesmo que morrer Por não te adorar És meu oxigênio Senhor, sem tua presença Minha fé vai naufragar Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando O vento está soprando Mas é te adorando Que vença o mar da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só venço esse mundo Se for em tua presença Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando Mas é te adorando Mas é te adorando Que vença o mar da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só venço esse mundo Se for em tua presença Acalma o meu coração 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 Ó Mãe dolorosa, que aflita chorais, repleta de angústias, bendita sejais. Bendita sejais, Senhora das dores, ouvi nossos fogos, Mãe dos pecadores. A voz de Simeão, no tempo escutais, cruéis profecias, bendita sejais. Bendita sejais, Senhora das dores, ouvi nossos fogos, Mãe dos pecadores. O céu manda um anjo, dizer que fujais, Da fúria de Herodes, bendita sejais. Bendita sejais, Senhora das dores, ouvi nossos fogos, Mãe dos pecadores. Voltando do templo, Jesus, não achais, Que sustos sofrestes, bendita sejais. Bendita sejais, Senhora das dores, ouvi nossos fogos, Mãe dos pecadores. Bendita sejais, Bendita sejais, Bendita sejais. Bendita sejais, Senhora das dores, ouvi nossos fogos, Mãe dos pecadores. Bendita sejais, A dor ainda cresce, A dor ainda cresce, Quando contemplais, Jesus, bendita sejais, Bendita sejais, Bendita sejais, Senhora das dores. Bendita sejais, Senhor das dores, ouvi nossos fogos, Mãe dos pecadores. No vosso regaço, seu corpo abrigais Com ele abraçada, bendita sejais Bendita sejais, senhora das dores Ouvi nossos povos, mãe dos pecadores Sem filho e tal filho, então suportais Cruel solidão, bendita sejais Bendita sejais, senhora das dores Ouvi nossos povos, mãe dos pecadores Vim até aqui Derramar o meu passado em ti Vem ganhar os pés que andaram por aí Sem carinho receber Hoje estou aqui Não porque mereço, eu sei Pois tu sabes por onde eu andei Conheces bem o meu perfume Mas tu sabes também Que o meu choro é sincero Porém, não tenho nada a oferecer Meu Senhor Mas te dou a minha vida É tudo que tenho Recebe o meu nada Refaz a morada Habita em mim Me pegue em teu colo Me acalme em teu peito Sou teu, sou eleito E a minha essência é exalar Teu cheiro Teu cheiro Vim até aqui Derramar o meu passado em ti Vim banhar os pés que andaram por aí Sem carinho receber Hoje estou aqui Hoje estou aqui Não porque mereço, eu sei Pois tu sabes por onde eu andei Conheces bem o meu perfume Mas tu sabes também Que o meu choro é sincero Porém, não tenho nada a oferecer Meu Senhor Mas te dou a minha vida É tudo que tenho Recebe o meu nada Refaz a morada Habita em mim Me pegue em teu colo Me acalme em teu peito Sou teu, sou eleito E a minha essência é exalar Teu cheiro É tudo que tenho 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 Recebe o meu nada Recebe o meu nada Refaz a morada Refaz a morada Habita em mim Me pegue em teu colo Me pegue em teu colo Me acalme em teu peito Sou teu, sou eleito E a minha essência é exalar Teu cheiro Teu cheiro É tudo que tenho Teu cheiro Teu cheiro Teu cheiro Vem agora, Espírito Santo Eu estou aqui Deixa tu um som fluir e me tocar Meu Senhor, meu Rei é teu Esse meu coração Vem, recebe hoje a minha adoração Quero ser oferta viva Em teu altar, meu Pai Minha vida eu entrego Em tuas mãos Mesmo que não haja em mim Palavras pra dizer Quando teu amor invade o meu viver Toque em minha vida, Espírito Santo Vem me envolver, Espírito Santo E me renovar, Espírito Santo Faz o teu querer, Espírito Santo Toque em minha vida, Espírito Santo Vem me envolver, Espírito Santo E me renovar, Espírito Santo Faz o teu querer, Espírito Santo Vem me envolver, Espírito Santo Quero ser oferta viva em Teu altar, meu Pai Minha vida eu entrego em Tuas mãos Mesmo o que não ache em mim Palavras pra dizer Quando Teu amor invade o meu viver Toque em minha vida, Espírito Santo Vem me envolver, Espírito Santo E me renovar, Espírito Santo Faz o Teu querer, Espírito Santo Toque em minha vida, Espírito Santo Vem me envolver, Espírito Santo Vem me envolver, Espírito Santo E me renovar, Espírito Santo E me renovar, Espírito Santo Faz o Teu querer, Espírito Santo Toque em minha vida, Espírito Santo O lugar mais alto pra estar É aos pés de Jesus Esse é o lugar Aleluia Perto quero estar Junto aos Teus pés Pois prazer maior Pois prazer maior não há Que me render e Te adorar Tudo que há em mim Quero Te ofertar Quero Te ofertar Qual que enganhei Não sou apenas servo Teu amigo me tornei Te louvarei Não importam as circunstâncias Adorarei Somente a Ti, Jesus É o lugar que eu quero estar, Senhor Perto quero estar Perto quero estar Junto aos Teus pés, Senhor Pois prazer maior não há Que me render e Te adorar Tudo que há em mim Tudo que há em mim Eu quero, quero Te ofertar Mas ainda é pouco eu sei Se comparado ao que ganhei Aleluia Não sou apenas servo Teu amigo me tornei Te louvarei Te louvarei Não importam as circunstâncias Adorarei Adorarei Somente a Ti Somente a Ti, Jesus Eu Te louvarei Eu Te louvarei Eu Te louvarei Eu Te louvarei Somente a Ti Somente a Ti, Jesus Somente a Ti, Jesus Somente a Ti, Jesus O azul Ele vive Posso crer no amanhã Porque Ele vive Temor não há Mas eu bem sei Eu sei Que a minha vida Está nas mãos Do meu Jesus Que vivo está Deus enviou Seu filho amado Para morrer Em meu lugar Na cruz sofreu Por meus pecados Mas o sepulcro vazio está Porque Ele vive Porque Ele vive Posso crer no amanhã Porque Ele vive Temor não há Mas eu bem sei Eu sei Que a minha vida Está nas mãos Do meu Jesus Que vivo está E quando Enfim Chegar a hora Em que a morte Enfim 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 Eu posso crer no amanhã Porque ele vive Temor não há Mas eu bem sei Eu sei Que a minha vida Está nas mãos Do meu Jesus Que vivo está Porque ele vive Posso crer no amanhã Porque ele vive Temor não há Mas eu bem sei Eu sei Que a minha vida Está nas mãos Do meu Jesus Que vivo está Ele Vestido em glória Está passando Por aqui Sinto O seu perfume O seu espírito Fluir Ele Vestido em glória Está passando Está passando Por aqui Sinto O seu perfume O seu espírito Fluir Jesus Jesus Majestoso Eu me mostro Onde a ti Cristo Glorioso Venha 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 O teu reino Aqui Ele Vestido em glória Está passando Está passando Está passando Por aqui Sinto 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 O seu perfume O seu espírito Fluir Ele Vestido em glória Está passando Está passando Está passando Por aqui Sinto Sinto O seu perfume O seu espírito Fluir Jesus Majestoso Eu me mostro Eu me mostro Ante a ti Cristo Glorioso Venha O teu reino Aqui Nós te adoramos Reis da glória Jesus Majestoso Eu me mostro Eu me mostro Ante a ti Cristo Glorioso Venha O teu reino Aqui Venha O meu reino Eu me mostro Santo, Santo Santo é o Rei Santo, Santo Santo é o Rei Cantamos Santo, Santo Santo é o Rei Santo, Santo Santo é o Rei Jesus, majestoso Eu me mostro antes a Ti É o Rei da glória Cristo, glorioso Venha o Rei Jesus, majestoso Eu me mostro antes a Ti Cristo, glorioso Venha o Rei Eu me mostro 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 É o que me conduz Eu me mostro 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 Como um águia Pois confio no Senhor Que me dá forças Pra ser um vencedor Nas asas do Senhor Vou voar Vou voar Eu posso ir Muito além de onde estou Vou nas asas do Senhor O Teu amor É o que me conduz Posso voar E subir sem me cansar Ir pra frente sem me fatigar Vou com asas Como um águia Pois confio no Senhor Confio no Senhor Confio no Senhor O Teu amor O Teu amor Tenho esperado este momento Tenho esperado que estivesses assim Tenho esperado que me fales Tenho esperado que viesses a mim Eu sei bem que tens vivido Sei também que tens chorado Eu sei bem o que tens sofrido Pois permaneço ao teu lado Ninguém te ama como eu Ninguém te ama como eu Olhe pra cruz É a minha grande prova Ninguém te ama como eu Ninguém te ama como eu Ninguém te ama como eu Olhe pra cruz Foi por ti porque eu te amo Ninguém te ama como eu Eu sei bem o que me dizes Ainda que nunca me fales Ainda que nunca me fales Eu sei bem o que tens sentido Ainda que nunca me fales Ainda que nunca me reveles Tenho andado ao teu lado Junto a ti Junto a ti permanecido Eu te levo em meus braços Hoje sou bem o que tens sofrido Hoje sou teu melhor amigo Hoje sou teu melhor amigo Hoje sou teu melhor amigo Ninguém te ama como eu Olhe pra cruz Olhe pra cruz É a minha grande prova É a minha grande prova Ninguém te ama como eu Ninguém te ama como eu Ninguém te ama como eu Olhe pra cruz Olhe pra cruz Foi por ti porque eu te amo Olhe pra cruz Ninguém te ama como eu Eis o lenho da cruz Do qual pendeu Do qual pendeu a salvação Do mundo Vim te adoremos Vim te adoremos Eis o lenho da cruz Do qual pendeu a salvação Do qual pendeu a salvação Do mundo Vim te adoremos 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 A cruz do qual pendeu a salvação do mundo. A cruz do qual pendeu a salvação do mundo. A cruz do qual a salvação do mundo. A cruz do qual pendeu a salvação do mundo. A cruz do qual pendeu a salvação do mundo. A cruz do qual pendeu a salvação do mundo. A cruz do qual pendeu a salvação do mundo. A cruz do qual pendeu a salvação do mundo. A cruz do qual pendeu a salvação do mundo. O que pendeu a salvação do mundo. A cruz do qual pendeu a salvação do mundo. A cruz do qual pendeu a salvação do mundo. A cruz do qual pendeu a salvação do mundo. A cruz do qual pendeu a salvação do mundo.